Música Fala aí rapazes do Arguilha Club, tudo bem com vocês? Rafael Ferrari aqui mais uma vez para trazer para vocês a review deste Arguilha aqui, que bonitinho É o Mini Kamanja ou Kamanja Beast como tem lá na gringa o nome dele, beleza? É um KM legítimo, um KM verdadeiro Algumas pessoas perguntavam para mim se era paralelo ou alguma coisa assim Mas por ele ter tanto detalhe, como vocês podem perceber aqui Todo detalhado, feito à mão, tudo corretamente nos padrões da Kaliu Mamun É um KM, é um dos modelos mais recentes deles O Beast é um modelo que está na... é um modelo famoso, então a galera gosta bastante E eles decidiram fazer este aqui, que eu achei fantástico, pequenininho, portátil, bem bonito Mas em relação aos tamanhos, deixa eu mostrar para você Falar que o portátil é fácil, agora vou mostrar aqui Vou colocar no vaso Ó, 50 centímetros com vaso, sem vaso A stem dele tem 43 e o da stem com o aparado da borracha, ou o encaixe de borracha 14 centímetros Para quem quiser trocar de vaso, já dá para ver um... consegue ter uma base mais ou menos De tamanho de vaso que vai ter que comprar Os tamanhos aqui, ó Vamos mostrar Ó, a entrada do respiro, que é esta aqui Podem ver que é um pouco maior que a da mangueira, tá? O calibre dele, aqui ó É um pouco menor que o calibre dos KMs grandes Obviamente pelo tamanho dele E é um arguilha excepcional Achei incrível Ele funciona muito bem A fumaça dele é padrão de KM grande Vale bastante a pena comprar Eu peguei na loja narguileiro.com.br Beleza? E em relação aos pontos fracos dele, que são poucos, são só dois Para mim, o respiro teria que ter Aqui Os buracos laterais Porque só tem buraco em cima, em X E O prato Que eu achei que veio pequeno demais Como vocês podem perceber Vou pegar o prato que eu estou usando dele, que é este aqui Bem pequenininho E até engraçado Um mini pratinho Para a funcionalidade não é bom Mas para a ideia da KM É o que eles queriam É o que eles queriam Um KM pequeno, portátil E Tudo pequeno O vazinho O prato pequenininho Por mais que não seja útil É bonitinho Para deixar na estante mesmo Mas então Eu vou voltar fumando E daí eu mostro para vocês como ele funciona A fumaça Entre outros Beleza? Até depois galerinha Então gurizada Voltei aqui E já estou fumando Faz uns 5 minutos Com o mini camanja Eu vou mostrar a fumaça para vocês E falar sobre a puxada Vamos lá Então Como vocês podem perceber Fumaça padrão de KM Normal Puxada boa Puxada mesmo Mesmo padrão de KM Ele perde Para quem gosta de porcentagem Perde aí uns 10% No máximo Para a puxada Dos outros arguilhas grandes E eu não vou conseguir mostrar Eu acho que Vou tentar aqui Espera aí Para não dizer Que eu estou fumando Contra a arguilha Fumando aqui mesmo O mini camanja O cadara não caiu Que é um milagre Mas como vocês podem ver É um arguilha excelente Vale a pena A compra mesmo A única coisa que perde Bastante mesmo É ele ter vindo Com esse prato aqui Porque o vaso Dá para trocar Em questão de puxada É a mesma coisa Além de ser bem portátil Então galera Só para mostrar para vocês E que realmente É um arguilha que vale a pena E é KM Todo mundo conhece A qualidade dos arguilhas Já tem nome bastante Então Bom Deixo um abraço Para vocês aí Qualquer coisa Só me chamar no face Rafael Ferrari Para tirar dúvidas Qualquer coisa Provavelmente Não sei quando Mas Eu posso estar fazendo um vídeo Reunindo algumas perguntas E fazer Um vídeo com respostas Das perguntas Para vocês lá Sobre questões técnicas De arguilha Em relação a Fomos Rochas O que vocês precisarem Eu seleciono algumas perguntas E daí faço o vídeo Beleza? Então é isso aí galera Valeu Até mais Música 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 Legenda Adriana Zanotto